Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, Landerman XD que vós fala Pessoal, hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês uma partida aqui de raiva Uma partida com um pouco de remorso aqui da nossa... De sentimentos aqui da nossa seleção brasileira, né? Que jogou hoje contra a Bélgica E cara, num primeiro tempo foi uma decepção total, cara Fernandinho, pelo amor de Deus, cara, você errou muito o passe A gente viu que no primeiro tempo a seleção não estava indo pra cima com tanta garra Quase saiu ali um gol com o nosso Thiago lá Mas infelizmente, cara, não teve jeito Perdemos aí de 2x1, caraca a seleção, pelo amor de Deus, velho Então aqui eu estou trazendo essa gameplay aqui pra gente desabafar um pouquinho Pra mim, como que o jogo deveria ser, né? Contra a Bélgica aí, a gente era favorito, cara Então a gente ainda conseguiu perder, cara, pra Bélgica Tá certo, né? Os caras também tudo gigante Tudo pesão enorme, né? Os caras não puderam, coitados, fazer nada Mas no segundo tempo mostrou o jogo Fez aí um golzinho de honra aí em cima da Bélgica Perdemos de 2x1 Então, graças a Deus, não foi de 7x1 igual contra a Alemanha, né? Mas é isso aí, amigos Eu estou trazendo essa partida aqui pra gente desabafar um pouquinho, né? Pra gente tirar aquela vitória da Bélgica que ficou entalado E pra descontrair um pouquinho, viu? Bom, espero que vocês gostem dos meus vídeos Se inscreve aqui no canal Deixa seu like que é pra fortalecer cada vez mais os nossos conteúdos E aciona o sininho lá no canto superior da direita Que é pra acompanhar nossos próximos trabalhos, vídeos e gameplays aqui do canal Então vou ficando por aqui Um abração do Landerman XD E vai Brasil! A defesa apareceu bem Paulinho Renato Augusto Vai pintando uma boa jogada por aqui Roberto Firmino Uma ponte monumental do goleiro pra defender Dividida e a bola tá solta Olha que chance incrível A bola ainda tocou no travessão antes de sair De Bruyne E eles perdem a bola Neymar E agora ele vai pra dentro Roberto Firmino A jogada que saiu a conclusão Defesa maravilhosa Vai cobrar o lateral no campo de ataque Errar a lateral é ruim demais Mas acontece aqui no FIFA A arrancada é boa e pode ser perigosa Rebateu no jogador e saiu pro lateral De Bruyne O time roda a bola no ataque Tá em busca de espaço Hazard Como você usaria o Eden Hazard no seu time, Caio? Aberto pela esquerda Com liberdade pra se mandar Nem volta Só até o meio de campo Decide o jogo pra mim, garoto Roberto Firmino O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho O chute do Neymar Gol aberto É caixa Gol A defesa bobeou Não prestou atenção no rebote do goleiro O técnico não vai engolir esse gol, não Tá pintando o replay do gol da seleção pra você Daqui é fácil falar, Tiagão Mas se o goleiro tivesse mandado pra escanteio Não teria dado rebote E aí não teria saído o gol Mertens Lukaku Tá sem marcação E ele vai avançando Miranda Mertens E a jogada tem tudo Mertens Pegou mal Mandou pra fora Claro que não tá satisfeito com a finalização Marcelo Abriu bem o jogo Que boa bola No pé do companheiro Pode chutar daí O passe é bom Vem jogada boa por aí Desviou nele E foi pra escanteio Não dava pra encaixar E foi de soco o goleiro Felipe Coutinho Defesa muito segura do Courtois De Bruyne Mertens Ganhou a dividida Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Roberto Firmino Gol 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 Tem dia que tudo dá certo É o terceiro dele hoje Ele marcou De novo Caio Tá passando por cima da defesa Ele tá iluminado Tudo que ele faz dá certo A vantagem vai ficando irreversível É jogo de um time só De Bruyne Thomas Meunier Dividida e a bola ficou livrinha ali Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Roberto Firmino A plaquinha subiu ali embaixo Com três minutos de acréscimo Ninguém chegou Ele vai embora Vai pro gol Bateu colocado E marcou o golaço Gol Olha se ele errasse a gente ia dizer que ele foi fominha Mas como ele acertou É um gênio Eu ia cornetar Mas não dá pra tirar o mérito Foi uma jogada individual fantástica Tiagão Ele sabia tudo o que tava fazendo E a vantagem só vai aumentando por aqui Mertens Acaba a etapa inicial Quem diria que o resultado seria esse aqui no intervalo E que baita partida tá fazendo esse jogador aí Caio Partida fantástica dele Tiagão Atropelou a defesa E tá querendo mais Bola rolando nessa etapa final Será que o time vai atrás de uma virada histórica? Neymar E ele se manda pro ataque com a bola Falta marcada E é perigosa A bola sobrou limpa pro goleiro O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Lance perigoso Gol 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 E foi de finesse shot Bolaço Pelo jeito a seleção vai confirmar uma vitória tranquila hoje Caio Uma exibição digna do futebol brasileiro Tiago Com o time atacando mesmo em vantagem Olha Tô gostando muito Vai pintando uma goleada histórica por aqui De Bruyne Mertens Lukaku Vai pintar ataque perigoso Dividida E a bola ficou livrinha ali E eles já recuperaram a bola bem rápido Tão tentando reagir Neymar Ficou com ela o Marcelo Bela interceptação Lá vem a batida do Neymar A defesa apareceu bem Azar Vai pintando uma boa jogada por aqui Ele passou como quis A defesa tá desarrumada Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho Ferreira Carrasco De Bruyne Tá sem marcação E ele vai avançando Ficou com a bola o goleiro Vai sair jogando Bola roubada na área Olha a chance Rebateu o goleiro A bola entrou e é gol Será que dá pra reagir? Eu quero ver de novo Como essa bola entrou Foi oportunista Tiagão A oportunidade apareceu E ele não perdeu a chance Depois do rebote Aqui você vê todos os detalhes do gol Por todos os ângulos Felipe Coutinho Próxima bola fora Teremos substituição no time visitante Se caprichar é gol Defesaça do goleiro A bola saiu E o tiro de meta tá marcado É lateral pro Brasil cobrar Marcelo Renato Augusto Chegou firme a defesa Olha que chance incrível Gol 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 Um gol bonito pela simplicidade Bola rasteira e indefensável É assim que a gente gosta de ver o Brasil jogando Buscando ataque mesmo com placar favorável E não dá pra esperar outra coisa desse time Tiago Hoje eles estão jogando muito bem Neymar Chegou a marcação E a bola saiu pela lateral Renato Augusto Renato Augusto Neymar com ela Vai pra cima deles Neymar Bateu Ele olha pra área Ele vai bater o escanteio A bola continua com ele Belo domínio Neymar A arrancada é boa E pode ser perigosa Neymar com ela Se levantar a cabeça Tem opções Faltou capricho Perderam a bola Marcelo Olha a batida do Neymar Cata firme o goleiro Faltam oito minutos O jogo tá acabando Chegou nela Miranda e ficou com a bola Vem Neymar Carregando a bola Ótima chegada Tomou a bola Ferreira Carrasco Dividida E a bola ficou livrinha ali Pode ser um ataque bom Vamos ficar de olho Foi bem na dividida E ficou com ela Roberto Firmino O chute do Neymar Foi no cantinho E entrou Gol A gente já tá nos acréscimos E eles não pararam de jogar Tá bonito de ver Vitória maiúscula E com seriedade Até o final Hoje todo mundo merece Bicho dobrado Os times entraram em campo Com velocidades Completamente diferentes Arbitragem tá indicando Três minutos De tempo adicional Entramos no último minuto Vai acabar o jogo Vamos ficar de olho Nesse ataque Ótimo passe Desmontou a defesa Fim de papo por aqui Linda vitória da seleção Caioba O jogo acabou E ficou muito claro Desde o primeiro gol Que ia ser um passeio Mas foi tranquilo Porque o time Deixou o jogo tranquilo Tiago Mostrou muita organização tática Em todos os setores Mostrou toda a sua categoria No jogo de hoje Sem dificuldade Foi um jogo Que ele não vai esquecer Tão cedo Tiagão Ele fez toda a diferença No jogo Com os gols Que marcou aqui hoje O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho O chute do Neymar Gol aberto Roberto Firmino O chute do Neymar Foi no cantinho E entrou Gol A gente já está nos acréscimos E eles não pararam de jogar Está bonito de ver Vitória maiúscula E com seriedade Até o final Hoje todo mundo merece Bicho dobrado E aí E aí E aí S Git E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri